No Vale do Aço, quatro adolescentes com idades entre 13 e 16 anos foram apreendidos com drogas. É muda, você viu que muda aqui, né? Que é adolescente, tem que falar apreendido. Apreendido com drogas no bairro Esperança, em Ipatinga. Com eles, a polícia apreendeu maconha, cocaína e réplica de arma de fogo. Olha lá, é igualzinho a arma de verdade, Lamonia. No escuro, quem é que vai falar no seu... Não tem até de dia com sol quente? Sujeito aponta que ele... Não, acho que é um simulacro. Que simulacro? Você tem aqui correr, cruz creda lá. A Gisele está de volta para contar isso aí para a gente. Nico, os adolescentes têm idade entre 13 e 16 anos. A polícia militar recebeu informações anônimas, dando conta de que eles estariam traficando drogas em uma escadaria da rua Simbídeo com a rua Quetúnia. Com os adolescentes foram apreendidas 17 buchas de maconha, um pino de cocaína, uma balança de precisão e mais de 300 reais em dinheiro, além de uma réplica de arma de fogo. Os três adolescentes e todo o material foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. Nico? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.